Pelo menos 3.500 pessoas desaparecem todos os anos em Goiás. Desconhecer a situação dos entes queridos desaparecidos provoca nas famílias dor e sofrimento. O número é grande e chamou a atenção do Ministério Público para o problema. Por isso, está sendo lançado no Estado o PIDE, Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Junto ao Ministério Público de Goiás, que visa alimentar um banco de dados nacional chamado Sinalide, que irá fazer o cruzamento de informações de vários órgãos. Além disso, busca-se fomentar as políticas públicas junto aos órgãos que trabalham no enfrentamento ao desaparecimento. O PIDE vem também com o objetivo de unificar o sistema de dados da Secretaria de Segurança Pública, de forma que quando alguém que esteja desaparecido for abordado pela polícia militar, por exemplo, tenha nesse sistema a ocorrência de desaparecimento. E aí, dependendo do caso, já pode até fazer o contato com a família. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em torno de 70% dos desaparecidos acabam sendo encontrados. E o PIDE vai fazer com que esse índice seja ainda maior. E nós, da Justiça, do Ministério Público, da Segurança, nos preocupamos em amenizar, tanto quanto possível, essa angústia localizando e identificando desaparecidos. A unificação de dados em todo o Brasil vai ser por meio do Sinalide, um sistema que cruza informações de diversos órgãos da segurança pública no país. E esta unificação vai ajudar ainda o sistema penitenciário. Nós temos debatido a nível de secretários nacionais o que pode ser feito nisso e pedimos para o Departamento Nacional que viabilize uma operação, que viabilize, dê condições de retorno desses presos para cada estado, onde eles têm os seus processos e que, com certeza, vai aproximar o preso da família dele. O programa de localização de desaparecidos alerta ainda que, para buscar ajuda, o parente de uma pessoa que sumiu não precisa mais esperar aquelas 24 horas. Assim que perceber que um familiar desapareceu, deve imediatamente procurar uma delegacia de polícia ou até mesmo já registrar uma ocorrência na delegacia virtual. Somente a pessoa que convive com o familiar vai saber se houve uma alteração brusca na rotina dessa pessoa para verificar se realmente ela está desaparecida.